Oi fubazada, tudo bom com vocês? Eu tô me sentindo pobre hoje, pobre eu me sinto todo dia Gente, eu vim aqui porque eu fiz uma lista de coisa que só tem em bairro de pobres Tem uma coisa, gente, que eu não coloquei, que é o político em época da eleição Porque o político na época da eleição, ali ele desfila, ali ele é amigo de todo mundo Ele toma café com formiga e tudo quanto é casa Mas como é só de 4 em 4 anos, eu não coloquei no vídeo de hoje Mas eu só vou falar, fubá, se você se inscrever Você já tá inscrito no meu canal? Eu tô sentindo que vocês tão assistindo e não tão se inscrevendo Tem que se inscrever, fubá Tá inscrito já? Dê o seu joinha aqui, vamos falar das coisas que tem no bairro do pobre Uma coisa que não pode faltar no bairro do pobre é a câmera de vigilância Aquela vizinha, ela cuida da vida de todo mundo Ela sabe de tudo que tá se passando, ela não escapa nada dos olhos dela Também tem o cachorro vira lata Quem que nunca viu um cachorro desse aqui no bairro do pobre? Tem a cadela que tá no cio, que ela sai correndo na rua assim Vem mais uns 40 cachorros correndo atrás dela, gente, é um horror Tem o cachorro que lave de madrugada Aliás, é tanto cachorro, gente do seu, que eu fiz um vídeo só falando de cachorro Eu cheguei a imitar os cachorros Tá aqui, é só clicar aqui em cima que você vai assistir esse vídeo Depois que assiste aqui, você volta e assiste o vídeo do cachorro O que mais que tem no bairro do pobre? Que é gente desocupada sentada na beira do portão A gente morre de trabalhar, a gente sai cedo, trabalha o dia inteiro, volta de noite Se abusar no fim do mês, você não consegue pagar suas contas Daí você entra dentro da casa do desocupado do bairro, o que que tem? É uma televisão fininha pendurada na parede É uma geladeira nova, porrada de brama geladinha É um fogão do mais moderno É um sofá novo, fofinho ali na sala É a única coisa que isso faz na vida, ficar sentado na frente da casa olhando o movimento Outra coisa que tem no bairro do pobre, é gente roubando wi-fi É o caminhão do 30 ovos por 10 Olha, eu imagino, gente, que eles exploram a tanta galinha Que a galinha que bota o ovo desse 30 por 10 Tá desse jeito aqui, ó, magra que nem um pau Outra coisa que tem de monte em bairro de pobre É boteco e igreja Cada quarteirão tem 2, 3 botecos, 2, 3 igrejas de creme E daí o pobre reclama, né? Ai, não tem as coisas aqui em casa Ai, meu dinheiro não tá dando pra nada Mas a vida do pobre é o marido levar metade do dinheiro Tudo lá pra pagar a conta do bar E a mulher pegar o resto que tem e levar tudo lá pra entregar pro pastor Mais uma coisa que tem no bairro do pobre, é os vizinhos brigando Briga de vizinho é um evento, sai todo mundo pra olhar Ali é o marido que chega a beldo do bar e bate na mulher A mulher que reclama, pega uma faca pra ameaçar o marido Daí o marido pega e dá nela com faca e tudo que é pra ela aprender a ser valente Ó, gente, o mundo é injusto Porque assim, o marido rico bate na mulher É 50 tons de cinza O marido pobre bate na mulher, ele é Maria da Penha Mas vamos voltar pras coisas que tem no bairro do pobre É vizinho arrumando aquele carro velho É 7 horas da manhã do domingo É vizinho escutando funk É menina periguete com roupa curta andando pra rua e gritando Não tem rua do bairro do pobre Que não tem uma casa que tem um pé de bananeira plantado É pé de bananeira e pé de goiaba É a jardinagem exclusiva do bairro do pobre E no bairro tem também o bebo do famoso As garrafas d'água em cima do poste O esgoto a céu aberto Ali depois que o vizinho lava a louça, sabe tudo que ele comeu na janta Outra coisa que não pode faltar no bairro do pobre Também é o salão de cabeleireiro Ele abre um puxadinho na porta da casa dele Coloca lá a praca com o nome da pessoa que corta o cabelo Salão da Creide Salão da Lucineide Salão da Rosicréia Daí escreve de cor de rosa assim com aquelas letras Tudo cheio de rabinho Põe uma praca ali de progressiva a partir de 50 reais E abre o salão E você fubá, você mora num bairro do pobre também? Você já foi num bairro do pobre? Não é essas coisas que tem mesmo? Eu esqueci de alguma coisa? Escreve aqui embaixo pra mim o que que tem no bairro do pobre que eu esqueci Se você gostou do vídeo fubá Você tem que se inscrever aqui no meu canal Você pode também pegar meu vídeo e mostrar pra algum amigo seu Você pode compartilhar Você tem que ajudar o canal a crescer, tá bom? Dá o seu like aqui E tchau desgraça Até o próximo vídeo É um monte de coisa Por exemplo, o que que tem no bairro do pobre? O pobre Aliás, tem tanto cachorro, gente Tem tanto cachorro no bairro do pobre Aliás, tem tanto cachorro É uma geladeira nova É uma geladeira É uma geladeira É uma geladeira É uma geladeira Ali você sabe tudo que o vizinho já Põe uma praca Põe uma tendência